No vídeo de hoje nós vamos ver alguns casos onde animais e seres humanos não se deram muito bem com algum tipo de parede de vidro, alguma coisa assim Pelo menos foi isso que a produção disse pra mim Eu não quero enrolar muito, mas mano, a produção me falou que eu morri bastante em alguns casos, tá? Então, bora começar esse vídeo com o primeiro caso Ó, pelo visto o primeiro caso aqui, pelo que tá escrito, é simplesmente um tanque de tubarões que se rompeu em um aquário Exatamente O vidro não era forte o suficiente e é infelizmente o tanto que rompeu, libertando todos os tubarões que tinha nele Vamos ver o vídeo só pra ter uma noção, ó Esse é o vídeo, tinha um meio olhando ali e aí do nada, olha isso, mano Olha o tanto de água Olha lá, sobrou um tubarãozinho ali, ó Caramba Deixa eu ver de novo, ó Olha lá, rompeu E aí, mano, depois que rompeu, fi, tem até uma força que puxa tudo pra fora, tá ligado? Tudo que tava lá dentro do aquário foi puxado pra fora Pera, deixa eu ver de novo se romper, mano, na moral Olha isso, rapaziada, olha como que foi, mano Foi muito forte, mano Foi muito forte Caramba, mano, era muita água, hein Era muita água É, o vidro devia ser frágil, sei lá, mano Não aguentou, não aguentou Nesses casos tem que ser um vidro muito forte pra aguentar o volume de água, tá ligado? Bora, então, pro próximo vídeo E o próximo vídeo, pelo visto, é sobre gorilas, tá ligado? Vamos dar uma olhada Basicamente, o gorila, que é muito forte Mano, o gorila é muito forte Vocês não tem razão de tanto que o gorila é forte Eu já vi esse vídeo, mano Ele vai dar um soco, ó Olha lá, ele dá tipo uma joelhada no vidro, tá ligado? E aí dá um rachadão no vidro Vocês não tem noção Mas também, mano Quem que deixa... O gorila, ele tem a força de, sei lá, 5, 10 homens E aí deixa um vidrozinho, lero, lero aí na frente dele É óbvio que ele vai rachar esse vidro, mano Pelo amor de Deus Olha lá, ele tranquilão, ó Sendo que, na verdade, filho Ele queria ver, mas você tá ligado? Destruir aquilo ali, mano Inclusive tem uma cena extra aqui, ó De uns macacos brincando e tudo mais E esse aí foi pra longe Oxi, ele tá fugindo, mano Ele tá fugindo do lugar dele Ah, mas não tem vidro nenhum ali Ah, pronto Ele tá no público Ah, mas foi muito fácil também, né, mano Eles não colocaram nenhum muro grande Pro macaco não poder sair, mano Olha lá Tá, mas ele tá tranquilão Eu acho que ele já faz isso várias vezes, tá ligado? Ele tá tão tranquilo Passando no meio da galera ali Fala aí, rapaziada Tamo junto, é nóis E é isso aí Olha lá, a família dele ficou toda ali Sem entender Tipo assim Que isso, mano? Como é que você foi parar aí, tá ligado? Tipo assim Eu também quero Enfim, bora pro próximo, ó Próximo, pelo visto, é Ah, que bonitinho, mano Parece daquele desenho Daquela animação Que tem, aquele desenho Que tem desse Desse bichinho, tá ligado? Tipo rena de natal Como é que chama esse bichinho, mano? Eu esqueci o nome dele Mas entrou na loja Todo assustadão lá, tá ligado? Ó, essa aí é outra loja, ó Oxi Isso é uma rena mesmo Não, isso é uma rena mesmo Oxi A rena voou, mano Eu tô brincando Ela pulou Mas Olha isso, mano Ela Parece que ela sabia que tinha vidro E aí tipo Ela só tipo Deixa eu passar aí Na moral Sai da minha frente E passou Atravessou, viu? Tá ligado? Olha isso Ela simplesmente viu e falou É aqui que eu vou embora Tchau pra vocês E foi Simplesmente foi embora Caramba, mano Também, né Ela tava com Esses chifres Desses animais Eles são muito fortes, mano São muito fortes Aí, obviamente Eu ia conseguir passar Tranquilamente desse vidro Vamos lá Vamos com a próxima cena aqui Próxima cena É dentro de uma concessionária Pelo visto E Tem uma pessoa ali Fazendo meio que um Check-up Oxi Acelerou Oxi Que isso, mano? Tá roubando o carro, será? Oxi Eu não entendi Será que a pessoa Não sabe dirigir E aí ela acelerou Sem querer E aí não sabia mais frear E aí, tipo Sei lá Foi embora com o carro Tá ligado? E olha lá Ela atravessa o vidro também Que não era foto suficiente E aí bate no outro carro ali E continua, mano Tipo assim Não parou não, tá ligado? O povo ali fora Ficou tipo assim Que isso, mano? O que que tá acontecendo? Ela só sai pelo portão Tá ligado? Tipo assim Olha isso Parece que tem duas pessoas Dentro do carro Tipo O Ben fazendo um test drive Tá ligado? Só que o test drive É na rua Aí ela falou assim Vou ali testar esse carro Rapidão Já volto Até a volta Até a volta E foi Saiu por ali mesmo Falou assim Não tem morro pra sair não Pode deixar Não tem problema não A gente desce no degrau aqui mesmo E foi embora Foi embora Lascou Tá nem aí Ai, ai, mano Bora pro próximo aqui Ih, rapaz Nesse aí parece que Conseguiu invadir uma loja ali Sem querer, ó Deve ter Sei lá Às vezes Deixa eu ver Como é que foi Ó, tem um vídeo Câmera de segurança Vamos ver Oxe, foi de ré Mano Que isso moça Que isso, cara Ela desceu Ela desceu como cenário Ah, mentira Que ela desceu E ainda foi comprar O negócio dela, mano Não é possível Que ela desceu Como cenário Que tivesse acontecido De verdade Olha isso Ela deu ré Deu ré Deu ré Bum Aí Quebrou o vidro da loja E desceu de boa Com a bolsa dela na mão Tranquila Tipo assim Ah, aqui tá bom Acho que eu estacionei direitinho Tô num lugar da hora Vou comprar as minhas coisas Entendeu Vou comprar o leite em pó Vou comprar um sorvete Que doideira, mano Ó, esse aí agora É tipo aquelas savanas, né Na África e tal Aqueles passeios super legais e tal E aí o pessoal tá com uma girafa ali do lado Tá oferecendo pipoca, parece Pra girafa Oferecendo alguma coisa ali Olha pelo teto solar, mano Que da hora E a girafa foi, mano Tranquilona Sem nenhum tipo de ver Que isso, mano Tá pegando toda a comida deles Toda a comida deles Você vira? Vocês viram a língua, mano Ó Olha lá Tá pegando tudo de comer ali, ó Que isso? Ó, a moça foi fechar a janela Tipo assim E a janela aumentou, tá ligado? Tipo assim Moça, você tá fechando a janela? Eu tô pegando a comida, tá ligado? Pra quem chamou a girafa Se não queria a girafa dentro do carro Pelo amor de Deus Não era melhor eu ter chamado O próximo aqui, pelo visto Parece um compilado De pessoas que não deram muito certo Com porta de vidro, tá ligado? Não se liga Ó, olha lá, ó Vai sair Mano, isso acontece demais, velho Nunca aconteceu comigo Mas eu tenho certeza que já aconteceu Com muita gente que tá assistindo esse vídeo, velho Você acha que às vezes a porta tá aberta Mas é porque na verdade o vidro tá tão limpinho Tão transparente Que você acha que não tem E aí você só vai, tá ligado? Nossa, mas esse cara aqui Ele pegou impulso pra ir Tipo assim, olha isso Parece que ele sabia que tinha uma porta ali, tá ligado? Ele pegou impulso mesmo pra ir Ah não, mano Esse aqui é quando os tigres e leões Ficam entre um vidro de distância de alguém, tá ligado? Eu não terei coragem Olha esse cara, mano Ele ficou sentado De costas pra um tigre Todo mundo sabe Que quando você fica de costas Pra um animal desse É quando, sei lá Dá o instinto do animal de atacar, tá ligado? Claro que ali tem um vidro e tudo mais Que protege Mas, mano Sei lá Eu teria um pouco de receio em vocês, mano Na moral Olha, o cara tá de boaça, mano Não, e eu não sei se vocês perceberam Olha o tamanho desse tigre, mano Quando o cara fica em pé O tigre é muito maior que esse cara Mas muito maior Esse tigre deve ter mais de 2 metros de altura Com muita facilidade, tá ligado? Enfim, bora pro próximo aqui Pelo visto esse aqui, ó Agora é invadindo outra loja Mas não foi alguém que invadiu Vocês vão entender do que eu tô falando Olha só Tá lá cortando o cabelinho e tal No cabeleleiro No salão de beleza e tal De boa Quando de repente Sim Entra um Que que é isso? Isso é uma rena, mano Isso é uma rena de Natal, mano Ela tá atrás do papai noel Papai noel tá cortando cabelo aqui Moça, cadê o papai noel? Tá cortando cabelo aqui Cadê? Cadê o papai noel? Tá aqui não Deixa eu ir embora Falou, vou procurar o papai noel Mas o que foi engraçado foi, mano Olha isso Já entrou, já Tá ligado? Entrou daquele jeito Nada me segura E foi embora Pra que que entrou? Tipo assim Será que tava fugindo de alguma coisa? Ou procurando alguma coisa? A gente nunca vai saber, né? Eu sei que Olha aí Parece que essa mulher que tava cortando o cabelo aí do cara Ela é a dona do estabelecimento Olha como que ela ficou preocupada, mano Porque, tipo, bagunçou tudo, né, mano? Tipo, ela tava com cliente e simplesmente bagunçou a loja dela inteira Mas fazer o que, né? Os humanos tão tomando conta do hábito dos animais Eles começam a ficar sem lugar pra ir, mano Vai reclamar agora do animal Lógico que não, mano Tem que agora só acidentar, tá ligado? Ele tá no lugar dele Enfim, mano Esse vídeo foi muito bom Sério Esse vídeo foi muito top, mano Se você quer a parte 2, mano Deixa muito like E comenta aí que você quer a parte 2, tá? Eu quero muito trazer Porque eu quero muito ver Outras cenas De quando o vídeo não foi forte o suficiente, tá? Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau